Aê, eu vou contar para os ouvintes uma história que ensina Ou falar de uma cidade chamada de Nordestina Que surgiu neste sertão uma terra tão divina Nordestina há de ver da fazenda Caju Com somente duas casas e dois grandes aventureiros Tertuliano de Sousa Pereira e outro homem guerreiro Aê, Gregorio Batista de Sousa, homens de muito valor 1937 nesta terra aventurou Cada um com sua família, coragem nunca faltou Aê, na fazenda Cajueiro o que se pôde aventurar As primeiras produções existentes no lugar Foi a casca de Angico e a fibra de Carua Aê, e foi rendendo o povo cada vez chegando mais Único meio de transporte era somente os animais As missas e batizados eram feitas trimestrais Aê, os seus colonizadores pra comercializar Os produtos cultivados e melhor armazenar Construíram armazém naquele mesmo lugar Aê, e fizeram várias casas que virou um povoado Foi denominado bloco, digo com todo cuidado Que algum tempo depois a vila foi elevado Aê, já o atendimento médico dado à população Era só imundiçando para toda a região Alguém levava o problema e trazia orientação Aê, a pequena feira livre não esquecendo jamais Embaixo da cajazeira parece estranho demais Farinha vinha de jacobina e longos de animais Aê, nossos produtos agrícolas falam com sabedoria Tiramos tudo da roça para a nossa economia Mas a seca que assola é a nossa agonia Aê, feijão, milho e mandioca tem nossa agricultura Na pecuária extensiva animais de grande mistura Ovinos, suínos, caprinos e bovinos de muita estatura Aê, o clima é quente e seco E a vegetação natural Predomina a catinga na agricultura local A maior fonte de renda foi o licorio e o sisal Aê, o pavor daquela época Litigou sem embaraço Os cabras de Lanteão O mesmo rei do cangaço Dom que eles não gostavam Só ficava o bagaço Aê, em mil novecentos e sessenta e dois O povo da região sonhavam com liberdade Queriam emancipação E finalmente conseguiram com a ajuda de João Aê, João Duval Carneiro Que era governador Quatro mil quatrocentos e quarenta e nove Esta lei ele assinou E oficialmente nordestino emancipou Aê, no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e cinco Desmembrou-se nordestina de um grande município Pertencia a queimadas A cajueiro do princípio Aê, seu limite geográfico Lhe falou com atenção Como sempre é dividido Cada pedaço de chão Faz fronteira com queimadas Santa luz e cansação Aê, trezentos e quarenta quilômetros distante da capital Situada na Bahia, na região do Cisal O ouro e o diamante temos como mineral Aê, sobre a sua superfície Falo agora com cuidado Quatrocentos e sessenta e nove Quatrocentos e sessenta e nove um quilômetros quadrado Entre o centro da cidade Fazendas e povoados Aê, Aê, ABA 120 Na estrada do Cisal Em dezesseite quilômetros O acesso principal Na rodovia asfáltica O entroncamento é o final Entre as coisas mais bonitas Neste lindo céu azul E à noite a gente vê O belo cruzeiro do sul A única hidrografia É o rio Itapicuru Senhor São João Batista Padroeiro da cidade E festa 9 de maio A outra festividade São estas as principais As outras são vaidade Aê! É atingido aos sábados O maior pico de vendas E reúne todo o povo De povoados e fazendas Até de outras cidades Quem não vem faz encomendas Aê! A minha cidade hoje Beleza não se explica Nordestina é pequena E acolhe bem quem habita Quem visita sempre fala Eta cidade bonita Aê! Quem pretende saber mais Procure informação Daquilo que não falei Agora eu peço perdão E encerro este trabalho Com amor no coração Sobre campos verdejantes Nasceste Sol brilhante e colorido Céu azul Nordestina de repente Floresceste Banhada pelo Itapicuru Nordestina tua fibra Tua graça Orgulho de um povo lutador O Cisal tua coragem Tua raça Nordestina o teu nome emancipou Nordestina a expressão de amor De um povo ordeiro e gentil Consagramos o teu esplendor Salve, salve o pedaço do Brasil Os teus filhos com esperança e amor Te veneram com fé e devoção Padroeiro, meu querido padroeiro Salve, salve o meu São João Minha doéba querida és glória Na batalha do seu triunfar És uma página belíssima na história De um país que aprendemos a amar Nordestina a expressão de amor De um povo ordeiro e gentil Consagramos o teu esplendor Salve, salve o pedaço do Brasil Tua graça Tua graça Aplausos 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 Aplausos